R$ Eu tô vindo Eu fico em você Tchau Vem terminar a história agora Eu sou fã do velho agora Eu entendo Eu achito que eu assisto a fã do Zezé Camalo Eu achito que eu assisto a fã do Zezé Camalo É porque ele tá mentindo Tu é fã desde há muitos anos Sou Canta uma música dele para... Eu vou cantar numa lua não Tu é fã, mulher. Mas eu vou cantar. Preciso de você aqui. Tem que arrasar pra poder o vídeo passar lá, não sei lá. Preciso, preciso. Mas sabe? Não deu um DVD. E quando tu fica com que as putaria? Oxe, quer que as coisas eu passe no lugar e tudo feia? Preciso de você aqui. Amor, eu sou seu dependente. Tá bom. Arrasado. Coração carente vai enlouquecer. Vai! É, o que que eu sou? Preciso... Preciso de... Já é eu! Preciso de você. Tá aqui! Ah! Você que nunca compreendeu. O filho vira tá saindo e quer voar. Bota ali a música na caixa. Não, mulher, não pode ficar no DVD e ter que ficar uma coisa bem bapho. Tu não achou no DVD, não? Mas tu pode te apagar, não, Ney? Vem que eu falo isso de queimar, não? Oxe, oxe. Tá. É mentira que eu não quero ver nada, não, Ney tá mentindo. O CD tá aqui. Canta é o amor. Canta é o amor. É o amor. É o amor. Que mexe com minha cabeça e me deixa assim. E vai você esquecer. Arrasou, Babuzete. Eu sei que a vida é fecha pra viver. É o amor. E vem como diz o certo do meu coração. Coração. Vem uma parte, parte da minha paixão. Paixão. Tira essa paixão da cabeça. Tira. Tira essa prequisa. Não vale a pena chorar. Chora. Tempo perdido. Bandido. Amor bandido. Bandido. Ele que tem. E estoura. Estoura. Você sem rumo. Sem rumo. Mais uma vez. Pronto. Tá bom. Arrasou. Queimou. É só isso que você tem pra falar. Ei. O CD não tem como mostrar. Queimou, não foi? Não fala assim queimou não, amigo. Queimou na boca mesmo. Queimou na boca mesmo. Queimou na boca mesmo. Minha unha quase corta o meu beijo aqui. Oxi. Por que você falou? Mas tu queimou nos quatro. Não queria. Meu CD tá aí. Quando tu achou mais tão aí. Tu precisa ser aí. Eu já tô enjoando escutar esse povo já. Mentira. Eu não falei isso, amigo. Nem sei que ela fala num negócio aqui de Cuiabá. Tira o óculos da make na produção. Fala um pouco da make. Desde esse blush. Eu botei aqui o make rosa. Eu botei aqui o make rosa. Fala um pouco da make. Desde esse blush. Eu botei aqui o make rosa. Demais. Pronto. Tchau, 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 tchau. Vamos, Zete. Então, mulher. Esse vídeo entrou ao lado, menina. Não é gravação do DVD, não. O quê? Não é gravação do DVD, não. E pra que eu fico mentindo? Era pra eu ver o que eu ia dizer. Que também tem que ir. Não, menina. Quem também tem uma panelinha dessa? Vai jogar na live. É mentira, menina. Eu não posso ficar enganando. Eu não posso pagar por isso. Pagar o quê, menina? Ele vai receber o fato de me ligar. Mulher da Salsa, ela tinha bagunça. Se você ia fazer. Tô fazendo queimar ela aí. Logo, eu comprei. Eu tava louca pra mostrar a vocês. Essa câmera fotográfica. Que sai a foto na hora. Eu tava testando pra ver como é que funciona. Não tava sabendo direito aqui, ó. Aí eu tirei essa foto aqui hoje testando. Vou ver agora como é. Faz uma pose, babuzete. Que eu vou tentar tirar aqui. Vamos ver se vai estar certo agora, gente. Pera. Cadê o coleque? Cadê? É aqui. Olha. Ai, gente. É porque sai branca, gente. É aqui, olha. No começo não sei como é. Cadê? Depois é que volta aqui. Não, mulher. É aqui. A foto fica aqui. Não sei como é. Esquenta, parece. Tem que esquentar. Que vaguador é essa? Hã? Calma. Vai dar certo. Não me sabote, não. Que altas foi assim que fez. Vai ficar osso. Eu já tô vendo aqui já, gata. Já tô vendo a foto. Ai, tá aparecendo já. Calma, ó. Já tá aparecendo, gente. Ai! Eu tava pedindo não dar certo. Eu já tô vendo aqui. Tem relancezinho, babuzete. Ó. Ó. Gente, olha a foto. Saiu assim, ó. Eu vou tentar tirar uma lá fora. Vem que isso vai sair bonita agora, Didi. Eu vou tentar tirar uma de acento. Pra ver se a luz melhora, gente. Vamos ver. Gente, eu vou tentar tirar uma minha aqui. Vê se presta. Peraí. Que quando sai aqui, gente, ela sai branca assim. Aí vai chegando e tal. Você já entendeu como é, né? Peraí. Tava louca por essa câmera, gente. Gente, olha aí a foto que eu tirei agora. Agora sai um pouco escuro. Eu não sei por quê. Você sabe que eu não tô sabendo mexer direito. Vai ver um carro ali. Vou guardar minha câmera. Gente, eu agora quero sair fotografando tudo aqui. Cadê as galinhas? Deixa eu tirar uma foto delas. Cadê minhas meninas? Já tão indo dormir. É minhas princesinhas. Cadê minhas bonitas? Eu quero pose. Faz uma pose bem choque. Deixa eu ver aqui. Peraí, gente. Deixa eu ver. Pra poder tirar uma foto, Mara. Olha ali. Das três, ó. Vamos ver. Gente, eu tava aqui olhando. Acho que foi lá porque ficou escuro. Porque tem que ajustar. Porque ela chegou hoje, gente. Então eu tô aprendendo a mexer direito. Ela tem que... Tipo, você vai girando aqui, ó. Essa catracazinha, ó. Tipo aqui. E vai mudando aqui, ó. Aí acho que tem dia, noite, sol. Né? Mais escuro e tal. E tava aqui nesse negócio. Por isso. Por isso. Tchau.